A minha posição pessoal, se a bancada do PT vai tirar outra posição, eu não sei. Por enquanto, a posição da bancada do PT, inclusive, é de acompanhar a emenda que foi apresentada pelo senador Paulo Paim, a emenda 20 de voto aberto para tudo. O meu voto pessoal é o voto na emenda do voto aberto para tudo. Então, portanto, eu não participo de acordo nenhum para separar voto para isso ou para aquilo e tal. Não tem sentido mais nenhum. Por que voto só para cassação? Por que não pode ser um voto aberto na questão do veto? Por quê? Porque o parlamentar vai sofrer pressão do executivo? O parlamentar tem que sofrer pressão da sua base. Portanto, o voto tem que ser aberto para a base olhar como é que vota o parlamentar que ela colocou aqui.